E depois de muitos transtornos para os araucarienses, na semana passada uma nova empresa está à frente da administração do Hospital Municipal da Cidade. A repórter Mônica Seolin tem mais informações. Na semana passada o Jornal Regional trouxe várias denúncias sobre o atendimento no Hospital Municipal de Araucária que estaria quase totalmente paralisado. De acordo com as informações, nem mesmo serviços básicos como o SAMU estavam sendo prestados para a população, além da falta de medicamentos e dos atrasos nos salários dos médicos. Na última sexta-feira, uma reunião com a Secretaria Municipal da Saúde determinou que a Pró-Saúde não é mais a empresa responsável pela administração do HMA, que agora cabe à Biosaúde desde as 5 horas da tarde dessa segunda-feira. Representantes da Secretaria estão acompanhando essa mudança de direção e o atendimento no hospital já está sendo normalizado. É, mas segundo informações, não foi isso que aconteceu. Até o fim da tarde de hoje, o Hospital Municipal de Araucária não teria sido assumido por nenhuma empresa. A Secretaria de Saúde continuou reunida com a Pró-Saúde, que não deixou o hospital. O atendimento não foi normalizado, ainda falta medicamentos e poucos pacientes estão sendo atendidos. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. O tempo se mantém estável em todo o Paraná nesta terça-feira e não há previsão de chuva. O sol aparece e as temperaturas se elevam em relação aos últimos dias. Em Araucária, os termômetros vão variar dos 9 aos 22 graus. E no Paraná, neste final de semana, a temperatura chegou perto de zero grau nas primeiras horas de domingo. E a grande maioria das cidades registrou temperaturas mínimas, menores que 5 graus. A cidade mais fria no sul do estado, com mínima de 0,1, de acordo com o CIMEPAR, foi São Mateus do Sul, ou vigiada na região centro-sul também. E um jovem sem identificação foi encontrado morto na zona rural de Araucária neste fim de semana. A polícia militar foi chamada no bairro São Miguel, quase divisa entre Araucária e Curitiba, onde um corpo foi encontrado. Chegando ao local, os policiais constataram que a vítima não portava documentos de identificação, mas era um rapaz que aparentava ter cerca de 25 anos e tinha dois nomes tatuados no corpo. A lânis no braço direito e a lana no peito. O jovem estava com uma perfuração na cabeça e outra na bochecha. E acredita-se que tenha sido morto em outro local e depois arrastado para o terreno. Com esse caso, foram oito homicídios em sete dias na cidade. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, está com inscrições abertas para 17.500 vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional em todo o Paraná. As oportunidades são disponibilizadas pelo site do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, que centraliza as vagas ofertadas por instituições públicas e privadas de educação profissional e tecnológica e universidades. Os cursos são direcionados para pessoas com idade entre 16 e 59 anos. A prioridade é para alunos que tenham concluído o ensino médio em escola pública e prestado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Veja a seguir. Vereador Clodoaldo pede para o Ministério Público investigar possível cartel de combustíveis em Araucádia. Veja a seguir. Veja a seguir. Veja a seguir. Obrigado.